Pra cada alguém existe alguém e o amor apareceu pra mim também Pra cada alguém existe alguém e o amor apareceu pra mim também Meu coração que era uma terra seca, improdutiva para as coisas do amor Por algum tempo que foi só desilusões, entrou em crise pela falta de calor Durante anos transformou-se num deserto, uma planície de amargura e solidão Era frequente as tempestades de revolta, cobrindo tudo com a areia da paixão Pra cada alguém existe alguém e o amor apareceu pra mim também Pra cada alguém existe alguém e o amor apareceu pra mim também Eu me tornei um coiote solitário, neste deserto onde eu mesmo me encerrei Vagava as noites pelos bares da cidade, só Deus quem sabe quantas lágrimas chorei Era o amor uma estrela tão distante, que eu julgava impossível alcançar Mas não existe mal que dure para sempre, depende às vezes só de saber esperar Pra cada alguém existe alguém e o amor apareceu pra mim também Pra cada alguém existe alguém e o amor apareceu pra mim também No horizonte apareceu uma nuvenzinha que veio em forma de uma linda mulher Experiente no amor e sofrimento, desta que sabe exatamente o que quer Soprou o vento da esperança em minha vida Compartilhamos o amor que eu sempre quis As minhas mágoas já são coisa do passado E já me atrevo até dizer que sou feliz Pra cada alguém existe alguém e o amor apareceu pra mim também Pra cada alguém existe alguém e o amor apareceu pra mim também Seja bem na descrição Sous-titrage Société Radio-Canada Seja bem-teu Seja bem-teu Na semana Seja bem-teu Pra cada alguém existe alguém e o amor apareceu pra mim também O que é isso?